Música Oi gente, bem vindos de volta ao canal Amiga Gringa Sabe que mês nós estamos? No mês de setembro, mês mais bonito, mais florido O mês que eu nasci, ha! E hoje como é primavera aí no Brasil, aqui tá começando o outono Então é sempre ao contrário aí Então eu resolvi vir aqui hoje e mostrar pra vocês alguns tipos de cabelo Que eu acho que combina assim com a primavera pra você arrasar aí onde você estiver Então se você quiser aprender três jeitinhos super fáceis de fazer no seu cabelo Que não vai demorar muito tempo E arrasar aí no mês das flores, vem comigo! Antes de começar o vídeo eu já cachei as pontinhas do meu cabelo pra poder facilitar Então a primeira coisa que eu faço é partir meu cabelo aonde eu já parto ele normalmente E depois selecionar uma parte de trás do cabelo e separar Porque essa parte vai cobrir o finalzinho da sua trança Agora vamos começar a nossa trancinha Você vai separar um pouquinho de cabelo atrás da sua franja E vai separar esse pouquinho de cabelo em três partes E você vai começar a fazer uma trança normal Viu como no final ela fica bem fininha? Então a gente vai abrir essa trança Pra que ela possa ficar mais cheia e mais bonita E pra que ela também possa dar um destaque aí no seu cabelo Deu pra ver a diferença? Bem mais cheinha agora Agora que essa trança já tá feitinha e cheia Você vai colocar ela abaixo daquela separação que você fez no cabelo E prender Uma vez que você prendeu Então você pode soltar a parte que você tinha separado do cabelo E ela vai cobrir o finalzinho da sua trança E vai dar mais volume na parte de trás do seu cabelo E aqui está o resultado do penteado número 1 Vamos para o penteado número 2 A primeira coisa que você tem que fazer é pentear o seu cabelo pra frente E dividir ele na altura mais alta da sua sobrancelha E o próximo passo é dividir uma mecha Onde nós vamos começar a nossa trancinha lateral Essa trança é um pouquinho diferente da normal Porque ela é invertida Ao invés de passar as mechas por cima Nós vamos passar as mechas por baixo Desse jeito que eu estou fazendo aí no vídeo E vai pegando mais mechas da frente Adicionando E passa por baixo Tá do meio Pega mais mechinha de trás E passa por debaixo E assim vai Até o finalzinho da trança Uma vez que você terminou a sua trança Está na hora de abrir ela E deixá-la um pouco maior Mais grossa Pra realmente chamar a atenção no seu penteado Começa de um lado E depois vai para o outro Dessa forma Quando terminar Coloca um grampinho Ou dois Dependendo de quão pesado o seu cabelo é E pra dar um toque especial Coloca uma florzinha no finalzinho Pra esconder todos esses grampos E pra ficar bem a cara de primavera E tá aí o segundo penteado Aproveitando aí a nossa trança Nós vamos fazer um rabo de cavalo lateral Para aquelas mulheres que não gostam muito de cabelo solto Durante a estação Quando tá esquentando Então esse aqui é perfeito pra você Que não gosta de ter o seu cabelo solto Mas também quer estar bonita Discreta E bem arrumada Depois de amarrar o seu cabelo pro lado Você vai abaixar um pouquinho o elástico E separar ele no meio Desse jeito E passar todo o seu cabelo Por esse buraquinho aí Que você fez em cima Ups Entrou E aperta ele Pra ficar bem seguro Depois disso você vai separar mais uma mechinha aí Pra cobrir o seu elástico de cabelo Pra não ficar tão aparente E quando terminar de enrolar É só prender com um grampinho no final Você pode deixar ele assim Ou incluir uma florzinha Pra ficar ainda mais com cara de primavera E aqui está o penteado número 3 Agora vamos pro penteado que eu só fiz mesmo Pra encher a linguiça E caso você tenha um arquinho de flores aí Esse penteado vai ficar pronto em menos de 2 segundos Você separa uma mechinha da frente do cabelo E passa pelo aramezinho do seu arquinho Assim E do outro lado a mesma coisa Enrola, enrola, enrola E passa ali pelo meio Pra ficar seguro no cabelo Dá uma ajeitadinha E pronto Esse é o penteado 3,5 E é isso gente Espero que vocês tenham gostado desses 3 penteados e meio aí Que eu fiz pra vocês Nada muito difícil Nada muito extravagante São dicas bem facinhas Que dá pra você fazer Quando você acorda de manhã Tá com o cabelo meio cachado do dia anterior Mete bala Gente obrigada por assistir esse vídeo Obrigada pela participação de vocês sempre Por todos os seus comentários Eu adoro ler os seus comentários Então não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo E não esquece também do básico Tá gente Inscreva-se no canal Você já sabe E vai me fazer muito feliz Não se esquece de ir lá nas redes sociais Vai lá e me segue Pra ver que eu e minha família louca Estamos fazendo durante a semana Vou adorar ver vocês por lá E é isso O vídeo acaba aqui Um beijo enorme no coração de vocês E até semana que vem Tá bom? Beijo no coração e cheiro no cangote Até mais Tchau Tchau